Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo aí as primeiras do Fortaleza pra você. As informações mais destacadas do Fortaleza nesta terça-feira você confere agora aqui no canal Roberto Kodama. Antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Leão do Psi, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Olha só, Fortaleza tem retornos e dúvida para o jogo contra Serro Portenho na Libertadores. A partida de ida ocorre nesta quinta-feira, dia 9, na Arena Castelão. Fortaleza que intensificou a preparação pra enfrentar o Serro Portenho, time paraguaio, nesta quinta-feira, dia 9, na Arena Castelão. O jogo começa às 19h pelo jogo de ida da terceira fase eliminatória da Libertadores da América. E a expectativa é de retornos importantes ao elenco para a lista de relacionados. O zagueiro Brites e o ala Iago Pikachu devem estar de volta para esta partida. A dupla que esteve fora da etapa anterior, quando a equipe eliminou o Deportivo Maldonado do Uruguai, por conta de suspensões impostas pela Comembol em edições anteriores de competições da entidade. Em contrapartida, ao lateral esquerdo, Lucas Esteves e os atacantes Pedro Rocha e Moisés seguem no Departamento Médico e são baixas. Já o lateral direito, Dudu, é uma dúvida. No clássico Rei de Domingo, deixou a partida com desconforto na coxa esquerda e será então reavaliado, Dudu, que tem feito boas participações pelo Fortaleza. No confronto de volta, será na próxima quinta, dia 16h, às 21h, no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. O clube com o melhor placar agregado avança a fase de grupos da Libertadores. Portanto, são dois jogos importantes e decisivos que o Fortaleza tem pela frente. O time eliminado, no entanto, tem vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana. É tipo uma compensação aí, né? Uma compensação para não ficar de mãos abanando. Portanto, o Fortaleza tem dois reforços e deve ter uma baixa aí diante do Serro Portenho pela Libertadores. E o cenário não é nada animador. Desempenho do Serro Portenho assusta no Fortaleza antes de jogo na Libertadores. Leão do Pissi enfrenta os Paraguais na próxima quinta-feira. Fortaleza tem pouco tempo aí para se recuperar da derrota sofrida para o Ceará no domingo passado pela Copa Nordeste. Isso porque, na próxima quinta-feira, o Leão do Pissi já encara o Serro Portenho do Paraguai pela terceira e última fase preliminar da Libertadores na Arena Castelão. Apesar da expectativa dos torcedores e a promessa de um Castelão lotado, um fato tem chamado a atenção aí do Fortaleza. Tradicional no Paraguai e com vasta experiência em competições continentais, o Serro Portenho não perde uma partida, sabe desde quando? Não perde uma partida desde outubro. Olha só. A saber, a última derrota do clube paraguaio se deu em outubro, justamente para o seu maior rival, o Olímpia. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, estamos entrando em março, já são quase cinco meses aí, sem conhecer o que é derrota o adversário do Fortaleza, o Serro Portenho. Desde a derrota no Clássico por 2x1, o Serro Portenho já realizou 14 jogos. Destes, o time venceu nove e empatou cinco. Dos triunfos, dois deles aconteceram na atual edição da Libertadores. A equipe paraguaia bateu o Curicó unido do Chile por 1x0 nos dois duelos entre os clubes pela segunda fase preliminar do torneio sul-americano. E, olha só, mesmo carregando um bom retrospecto nos últimos jogos, o Serro Portenho, contudo, não lidera o Campeonato Paraguaio. No torneio que está no Apertura, espécie de primeiro turno, o clube ocupa apenas o quarto lugar, com dez pontos conquistados, seis a menos que o líder Libertá. No duelo contra o Serro Portenho, o Fortaleza se verá de frente contra diversos nomes conhecidos do futebol brasileiro. Atualmente, a equipe paraguaia tem em seu elenco jogadores como o goleiro Jean, ex-SP, zagueiro Eduardo Broc, ex-Cruzeiro, foi destaque do Cruzeiro na Série B, inclusive. O volante Pires da Mota, ex-Flamengo, e os atacantes Sérgio Dias, ex-Corinthians, Churim, ex-Grêmio e Atlético-Goianiense, Galeano, ex-SP e Marcelo Moreno, ex-Grêmio, Flamengo, Cruzeiro e Vitória. Olha só, jogadores conhecidos realmente. Churim não foi muito bem no Grêmio, não. Churim não foi bem no Grêmio, mas no Serro Portenho parece que está fazendo gols. E quem está retomando os trabalhos físicos é o Moisés. Moisés retoma trabalhos físicos no Fortaleza após cirurgia. O atacante sofreu uma lesão na estreia tricolor na temporada de 2023. O atacante Moisés começou os trabalhos físicos ontem, na segunda-feira, após sofrer uma fratura no pé esquerdo na estreia tricolor na temporada 2023, na vitória contra o Iguatu em 14 de janeiro. O atleta foi submetido a um procedimento cirúrgico com previsão de volta em 90 dias. Como foi em janeiro, fevereiro, março, deve voltar metade de abril. Portanto, tem mais um mês e pouco de tratamento. Assim, o jogador avançou na recuperação e deve intensificar a transição nos próximos dias. Antes de retomar trabalhos em campo, tinha apenas carga de atividade na academia e também o departamento médico, onde ele passou todo esse período. Com 26 anos, Moisés chegou ao Leão em 2022, adquirido junto da Ponte Preta por 3,5 milhões de reais. Com característica de velocidade trible, se firmou no time titular do técnico argentino Juan Pablo Voivoda, totalizando 66 partidas com a camisa tricolor, com 16 gols feitos e 7 assistências. Uma boa média. Devido à contusão, o clube contratou o Júnior Santos como uma reposição, um investimento do clube de 700 mil dólares, 3,6 milhões de reais. Para o setor, a comissão técnica tem à disposição no momento Tiago Galeardo, Lucero, Silvio Romero, Romarinho e Guilherme. O atacante Pedro Rocha segue entregue ao departamento médico do Fortaleza. O atleta rompeu o ligamento cruzado anterior. LCA necessitou de cirurgia com retorno em aproximadamente oito meses. A contusão foi na vitória contra o Bahia pela Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova, isso no dia 14 de fevereiro. Aí está, portanto, as informações do Fortaleza para você. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante, meu amigo, torcedor do Fortaleza, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama sempre tem informações importantes do Fortaleza para você. Te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Muito obrigado, beijo no coração, eu volto a qualquer momento com mais informações do Fortaleza para você. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.